Eu acho que eu preciso muito fazer um brinque aqui pra poder mostrar o que eu danço na Kitu, velho. Porque é um negócio diferente. Oi! A dança da chuva. Vou dançar o Wesley Safadão aqui. Que só por causa de homenagem ao show. Ontem a gente saiu, cara, não tinha ninguém em lugar nenhum. Só o show do Wesley Safadão e eu não fui no show. Então vamos só por causa de homenagem a ele. A gente vai cantar... A gente vai cantar Maregadouga. Tudo a ver. Quando já não tinha espaço pequeno fui Onde a vida me cabia perdada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais O divino os olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se deixar viver Quando já não tinha espaço pequeno fui Onde a vida me cabia perdada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurar Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui E assim Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim E assim No teu corpo eu fui chuvar Nada do que eu fui me vejo agora Sou toda gota Que escorre livre pelo rosto E só sossega quando encontra sua boca E mesmo que em ti me perca Nunca mais serei aquela Que se fez secar Vendo a vida passar pela janela Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim No teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se encontrar E assim No teu gosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar E assim No teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se encontrar E assim No teu gosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar viver 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 Tchau